O Código Penal Brasileiro é de 1940. Houve algumas alterações, outras estão em discussão, mas há um ponto que nós estamos trabalhando firmes que visa oferecer uma saída de resolução para os inquéritos policiais. Sabemos, pela estrutura jurídica penal nacional, que um delito, ele configura uma notícia criminis que é informada à autoridade policial que tem o dever de investigar. Tem prazos, procedimentos e por aí vai. Ocorre que o índice de solução dos inquéritos é muito baixo. Em homicídios, para se ter uma ideia, não chega a 8% no Brasil. É ridículo. Há uma série de fatores que precisam ser considerados e nós precisamos mudar isso aí. Qual é a nossa proposta? Nós achamos que o inquérito policial, ele tem que ser modernizado. A capacidade do delegado de dar solução, de interagir, de conciliar, de sugerir um caminho para que a punição, ela se dê o mais rapidamente possível e, portanto, menos processo, menos tempo, é algo que tem que ser realmente bem pensado. A nossa ideia é inspirada na chamada play bargain, que é um modelo americano, um modelo também usado em outros países, onde o promotor tem uma capacidade de transação penal. Ou seja, havendo a confissão do crime, estando flagrantemente decidido, se impõe ali, numa negociação ao agente criminoso, a punição efetiva. É óbvio, com homologação judicial. Nós estamos trabalhando nessa questão porque, sem dúvida, se nós tivermos na ponta do sistema penal uma capacidade de dar mais solução, para sair dos inquéritos infindáveis, para que não tenham tantos processos, nós estaremos contribuindo para que a lei seja mais respeitada, que a punibilidade seja mais respeitada, que a impunidade ela diminua no Brasil.